Fala aí pessoal, bom? Jefferson Rocha com vocês aqui, eu tô fazendo caminhada, tá um frio do caramba pessoal, muito frio, ninguém tá saindo, agora são 9h12 da manhã, não sei se vocês vão conseguir ver aí, 9h12, tá muito frio, vamos olhar aqui, pra vocês poderem ver, esse aqui é o parque verde, aqui do fogão, sempre vem caminhar aqui, tá, até eu já ficar um pouco tremido aí pra vocês aí, mas, enfim, aproveitar pra bater um papo com vocês aqui, eu vou falar hoje sobre, não vou aparecer não, tá pessoal, vou mostrar pra vocês só o caminho, só, eu vou falar com vocês sobre, ah, o chat GPT, automação, revolução industrial já passou, mas ainda tá acontecendo, na verdade, e todos os tipos de automações, né, fiz um comentário hoje, ontem, na verdade, num canal, e falei que nem todos vão conseguir se adaptar às mudanças, né, e eu queria aproveitar, acho que as pessoas não entenderam, pra explicar meu ponto de vista. Primeiro, eu não acredito que os empregos vão acabar, todo mundo vai perder seus empregos, não, não acredito nisso. Assim como teve a Revolução Industrial, vão surgir novos empregos, novas funções, e a gente vai, né, se adaptar, como ele sempre se adaptou. É uma coisa que o ser humano tem de vantagem, capacidade de adaptação. Porém, no entanto, todavia, o que ocorre é o seguinte, dessa vez, nem todos vão estar preparados, vão conseguir se preparar pra mudança. Porque, primeiro, muita gente nem sabe o que tá acontecendo. Muita gente nem sabe que os armazéns estão sendo totalmente automatizados, a distribuição, a logística, tá sendo totalmente automatizado, seja por processos, seja por máquinas, né, seja por a parte de robótica também, ou seja até por software, às vezes. E o que que acontece nisso, né, pessoal? Vamos dar uma olhada no processo, aí, falar do processo. Acontece que... Ah, desculpa aí como é que eu tô falando, porque ficar caminhando no frio é complicado. O que acontece, pessoal, é que novos empregos vão surgir, pra que vocês possam administrar esses novos softwares, né, essas novas soluções, ERPs da vida, né, Enterprise Resource Planning e outros aí. Mas, cada vez menos pessoas vão ser necessárias pra fazer isso, né. A ideia é essa, não tenham dúvida. As empresas querem reduzir a necessidade de contratação de pessoal, porque isso reduz custos, né, muitos custos. E, geralmente, aumenta a produtividade da empresa. E quando a gente vê tecnologias como o AI, né, do chat IPT, por exemplo, o MidJourney e vários outros aí, o QualPallet, não, eu acho que ele, na verdade, vem pra ser um assistente mesmo. Mas, se você pensar nas automações, por exemplo, das lojas, dos armazéns da Amazon, que são 100% automatizados, no mercado, que eu já mostrei aqui, igual o Bufato Go, que é 100% automatizado, se você pensar nessas soluções, ainda existem pessoas trabalhando, porém, são bem menos. E o que que vai acontecer com os cachos? Onde eles vão se recolocar? Né, já existem máquinas que cuidam da limpeza. O que vai acontecer com as pessoas que faziam limpeza? Existem, no Japão, também, automações pra preparo de alimentos. Isso tá muito no início, pessoal, muito, muito, muito. Eu sei que não é perfeito, sei que tem vários problemas, mas o que eu quero dizer pra você? É que vai existir, sim, uma camada da sociedade que vai se adaptar a isso, vai se capacitar. Voltei aqui, pessoal, sem querer apertei aqui o botão. Mas o que eu tava falando, vai existir uma camada da sociedade que vai, sim, se adaptar, vai aprender novas habilidades e vai acompanhar o mercado. Agora, eu quero sempre falar o que eu falo. Como que o José e o Marias, tendo o José e o Marias, como qualquer outro nome, tá? Mas tendo as pessoas mais simples, com pouco conhecimento, principalmente conhecimento digital, como que elas vão se adaptar a esse mercado? Como que elas vão aprender a trabalhar junto com a automação? Como que elas vão conseguir se adaptar? E ainda que alguns consigam, são muitos, pessoal, e a ideia tá muito clara, reduzir a quantidade, a necessidade de empregos. E aí vai ter gente que defenda a renda básica universal, enfim, várias coisas, né? Redução de jornada de trabalho, por exemplo, tá sendo discutido no mundo todo. E aí que vem meu ponto de divergência, pessoal. Que é o seguinte, claro que se nós, né, a humanidade, usarmos tantas tecnologias de AI, todas essas automações agora, de uma boa forma, isso vai permitir com que a gente possa trabalhar menos, ser mais produtivo, e, ao mesmo tempo, até mesmo distribuir mais renda. E as pessoas vão poder se focar mais no que elas querem fazer, tendo um tempo mais, mais tempo livre, e poder se dedicar à arte, à esporte, enfim, a várias coisas. A minha dúvida não é dessa possibilidade, eu sei que isso é possível. A minha dúvida é que a humanidade vai usar a inteligência artificial dessa forma. Basta você ver como que a maioria das empresas agem, não todas, tá? Mas a maioria das grandes corporações agem. Dá uma olhada nos layoffs agora, por exemplo. Né? A Spotify demitiu um monte de funcionários recentemente, agora no final do ano. As empresas, sinceramente, elas não estão ligando muito pra... Elas passam, muitas das vezes, essa imagem de responsabilidade social, né? E outras pautas mais, mas, às vezes, elas não estão ligando. Elas querem o que elas foram feitas pra fazer. Dar lucro, né? Dar retorno aos seus acionistas. Então, é aí que vem a minha dúvida. Eu não duvido que a inteligência artificial, todas as tecnologias novas, elas venham pra ajudar a gente. Muito pelo contrário, tenho certeza que pode. A minha dúvida é se as empresas, as corporações e até as pessoas vão usar dessa forma, e não em benefício próprio, né? Será que ela vai usar pra reduzir a jornada de trabalho pra seis, quatro horas, então pra três dias na semana, e pagar as mesmas... Pagar o mesmo salário pras pessoas, pra mesma quantidade de pessoas, ou ela vai usar pra reduzir a quantidade de funcionários, reduzir os custos operacionais dela, aumentar os lucros, maximizar os lucros e a produtividade. Bem, eu deixo com vocês. A minha opinião é que tem uma grande chance, não de todas as empresas, mas boa parte delas, optarem por maximizar os lucros. E eu não sou contra lucro, pessoal, entenda bem, né? Eu acho que a empresa, ela trabalha, ela tem que ter lucros, porque assim ela vai manter os funcionários dela. O que eu tô querendo dizer é que essa transformação digital que a gente já iniciou, já estamos passando por ela, ela é diferente da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o salto, foi muito pequeno comparado a esse. Esse salto vocês não estão entendendo. As suas tarefas podem ser, de fato, tomadas pela inteligência artificial. Claro, nós, na área de tecnologia, a gente vai se beneficiar disso. Não tenho certeza. Pelo menos nos próximos cinco anos aí, eu não vejo tirar o emprego de ninguém, não, tá? Pelo contrário. Vai ajudar muito. Minha preocupação são com as pessoas com baixa instrução e instrução que não sabem muito bem matemática, português ou inglês, enfim, né? E aritmética e outras habilidades que elas não vão ter a capacidade de se adaptar e vão ser pessoas que não vão ter, talvez, espaço no mercado de trabalho. E não são poucas. Na verdade, eu chutaria que essa é a maioria das pessoas no mundo. E provavelmente você que tá me ouvindo, assim como eu, tem pessoas assim na sua família. Então me comenta aí. Comenta pra gente. Me diz o que você acha. Se você acha que isso pode acontecer, se você discorda de mim. Essa é a minha opinião. Eu quero estar errado. Mas, sinceramente, eu não acredito que as empresas vão optar por reduzir a nossa carga horária, reduzir a quantidade de gestos trabalhados pra manter os empregos de todos. Eu acho que eles vão maximizar os lucros. Historicamente, é assim que as empresas sempre agem. E é assim que os acionistas pressionam as empresas, agem. Porque os acionistas não querem o lucro. Assim como se você fosse um acionista de uma empresa ia querer o lucro. Por isso que você bota o seu dinheiro numa empresa. Entenderam o que eu tô querendo dizer? O próprio sentido da coisa faz com que a AI, a automação, em geral, seja ela robótica, seja ela software, enfim, hardware ou software, ela tende a ser de uma forma a maximizar os lucros e não o bem social. Resumidamente. Bem, pessoal, é isso. Vou voltar pra casa pra não congelar. Já fiz meus 20 minutos de caminhada aqui. Conta pra mim aí também se você gostou desse modelo de vídeo. Vou mostrar pra vocês um pouco o teu fundão. O fundão é pequeno, mas é bem legal aqui caminhar. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Quando tá passando gente, pessoal, eu não gosto de filmar não, porque aqui as pessoas não gostam de ser filmadas, então eu sempre viro o celular pra não filmar as pessoas. Tá? Ali, ó, o DK tá fazendo propaganda. Os casacos eu já comprei, incluso se você tá aqui em Portugal, eu recomendo. São bons. As luvas eu comprei lá. Tá ajudando aqui 50%. Tá muito frio hoje. Muito frio. E é isso. Obrigado. Comenta pra mim o que você acha disso daí. Eu não sou dono da verdade. É apenas a minha forma de ver as coisas. E eu geralmente sou da teoria do copo meio cheio. Mas nesse ponto, por sempre ter trabalhado muito próximo ao negócio, em todas as empresas que eu trabalhei, eu acho que não. Eu acho que ela vai ser usada pra lucro. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.